Nobre cerveja, origem belga, alta fermentação, aroma de café, passas, chocolate, café, mel. Se você ver a cremosidade de uma cerveja é realmente superior. Tem um teor alcoólico razoável, 8%, mas excelente cerveja. Eu estou até bebendo um pouquinho mais gelado, acho que ela está a 5, 4 graus e tal. Vi que o ideal aqui é entre 8 e 12 graus. Mas isso vai ser bom porque eu dei o primeiro gole. Enquanto eu deixo ela aqui respirando, ela vai aos pouquinhos aumentando essa escala de graus Celsius até chegar na temperatura ideal. Mas anota aí, excelente cerveja. A prior 8. No texto de agora, vamos falar sobre Uber e AirBnB. Todo mundo acompanhou essa semana as notícias do AirBnB, do Felipe e da Verônica. Essas questões de até onde vai o direito do locatário e do consumidor. E até onde vão os limites que o locador pode impor, né? Nada como uma boa festinha, na final das contas, né? Uma boa festinha. Aquele churrasco pandêmico fechado, né? Funk alto. Meninas e meninos felizes. Isso que importa, né? Então, se todo mundo se organizou direitinho, aí no caso, espero que todos tenham acompanhado. E deu certo, né? E aí, vamos agora falar sobre a tributação da economia compartilhada e é justamente o caso das plataformas digitais de transporte e de hospedagem e sob o recorte do ISS, né? Do Imposto sobre Serviços. E a autora desse texto é a professora, doutora Tatiana Pisciccieli. E vamos lá. A questão aqui, a gente começa a dividir, quando a gente pega um aplicativo, a gente vê, ao mesmo tempo, duas relações jurídicas, né? A relação jurídica que o aplicativo faz nessa intermediação entre um consumidor final e o prestador do... E quem vai oferecer o objeto, né? Por que eu estou evitando de falar serviço? Porque justamente aqui vai estar o imbróglio, a polêmica, né? No Uber é mais tranquilo, mas agora no Airbnb é mais complicado. E também vai ter a relação jurídica instalada em relação ao usuário e ao fornecedor aí desse... Ou do carro, ou motorista, ou quem... Ou a Verônica, né? A Verônica que, infelizmente, ficou muito chateada. É... A Verônica? É Verônica. Verônica. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui pra não ficar falando besteira, né? É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Enfim, não dá pra saber quem é agora. Não dá pra saber agora. Mas tem essa relação jurídica aí um pouquinho conturbada. E aí esse artigo vem justamente apontar essas questões tributárias envolvidas nessas aplicativos digitais que podem ir desde a tributação das receitas geradas pelo aplicativo, né? O Uber tem um lucro, o Airbnb também tem um lucro, e aí vai estar com certeza sujeito a imposto de renda. E aí a gente vai também à correta imposição do ônus tributário às pessoas que vão se utilizar desses serviços. E é aqui que moram as controvérsias, né? É aqui que a magia talvez possa rolar. O que que, então, a gente vai ver nesse artigo é basicamente a pergunta se ISS incide ou não incide, né? E aí o artigo faz uma breve contextualização do serviço de Uber, que o Uber foi fundado em 2009, e até 2017, né? Foram realizados 4 bilhões de viagens. Então você veja a questão da expansão, né? Tanto de questões de quantitativas do usuário, também com questões de expansões de serviços, né? Porque aí a gente pega o Uber, aí tem o Uber Eats, aí também tem o Uber Air. Aí agora tem o Uber, desculpa, aquele Uber que entrega as coisas, Uber entrega as coisas, encomendas. Nunca usei, não sei se eu recomendo. Uber Flash, Uber Flash, é isso que eu queria ver. E o Uber Air é o que vai lançar o táxi aéreo, né? Não sei se existe no Brasil, mas acredito que não. Enfim, a gente vê uma expansão nessa oferta de serviços, né? E além disso, paralelamente a isso, a gente vê um crescimento na demanda dos usuários, né? Que hoje a gente, na prática, a gente já pensa, porra, vale a pena ter um carro, né? Vale realmente a pena gastar IPVA, você pagar gasolina na cara pra cacete, você ter estresse. Não é melhor a gente delegar isso pra alguém, né? E aí a questão do Uber chega e vê uma demanda, né? Completamente favorável à oferta do serviço, né? Aqui também vamos falar da Airbnb, que ela foi lançada em 2008. Em 2017, ela elaborou uma receita de 3,5 bilhões e vem crescendo anualmente, ano após ano. E ele vai cobrar uma comissão entre 9% a 15% dos usuários, né? Da Verônica, no caso. E é assim que vai ganhando, vai faturando, né? Porque ela consegue unir o locador do locatário, né? E assim também as atividades da Airbnb vão se expandindo e vão cada vez mais superando essas balizas da intermediação. Porque vão oferecendo tours guiados, aulas de culinária, algumas outras experiências que acabam, né? Por, talvez, até descaracterizando o serviço-chave do Airbnb, né? Bom, dito isso, não restam dúvidas sobre o ponto em comum dos dois. É que vai existir um aplicativo ali, uma empresa intermediando a plataforma digital que vai unir esses interesses convergentes. Do um lado, os usuários que pretendem consumir ou ter acesso exatamente a alguns bens ou utilidades. E do outro, as pessoas jurídicas e físicas que vão disponibilizar ou visam disponibilizar ao maior número de pessoas possíveis, mediante um pagamento de determinada quantia, algum bem ou utilidade. E aí, recorremos, né? Mais uma vez, o direito tributário, recorrendo de forma, assim, quase como um súdito ao direito civil, né? Vai buscar fundamento sobre o que é agenciamento. E o Código Civil de 2012, ele vai distinguir a questão da agência da distribuição. Por que o agente, ele não vai ter disposição a coisa a ser negociada? Então, o dono do Uber, ele não tem um carro. O dono do Airbnb, ele não tem um imóvel, né? E aí, ele não tem isso. Mas ele vai fazer só a promoção entre um interesse. Ele só vai ligar os interesses, né? Uma conta e outra, né? Mediante, lógico, uma retribuição. Que seria a comissão. E aqui, para fins tributários do ISS, é claro, é claro. Vai se enquadrar no item 10.02 ou 10.05. Enfim, é o item 10. O item 10, eu vou ler aqui, pegar o item 10. Vai falar sobre serviços de intermediação e congêneres. O 10.2 vai falar dos agenciamentos, corretagem, intermediação de títulos em geral. Enfim, intermediação, agenciamento, está na lista. Item 10 é ISS para o Uber e para o Airbnb. Então, isso aqui, a gente não tem dúvida. E eu acho que a vantagem do texto da Tatiana Pistelli, pelo que eu li, que eu estou lendo esse texto, é um texto complementar, não é o texto-chave da aula. Então, ele tem uma abordagem bem bacana, porque ele não vai focar no Uber. Ele já superou no Uber ou no Airbnb, já superou que são agentes, isso vai estar sujito ao ISS. A questão vai girar em torno de quem oferece o bem ou a utilidade e de quem recebe apenas o consumidor. Mas, a questão vai ser em quem está oferecendo o motorista ou o Airbnb, né? Enfim, e aí, o motorista, a gente não vai ter dúvida. Mais um outro que não vai ter dúvida, vírgula, vírgula, é que ela fala aqui que o motorista, é claro que ele vai estar prestando um serviço de transporte intramunicipal, municipal, né? E é por meio do aplicativo, o motorista, ele vai ter um dever lá de realizar a corrida nos termos que ele foi registrado pela plataforma digital. Ah, e aí? E se ele for Rio Niterói, né? Se ele, porra, uma vez eu já fui pra Criciúma, né? Um ônibus era, sei lá, tem poucos ônibus pra Criciúma. Eu saí do, eu fui, meu avião era, eu pousei em Florianópolis, precisava chegar em Criciúma mais rápido e peguei um Uber. Ou seja, entre municípios, né? Sei lá, a corrida deu 300 e pouco. Até rachei essa corrida com uma colega que foi comigo. E aí, e aí, veja, foi um transporte intramunicipal, porque estaria sujeito ao ISS, né? Então, é, é, para a simplificação do texto, lógico, vamos considerar intramunicipal, que é o que acontece geralmente. Mas, geralmente vírgula, né? Porque a gente pega, se tu tá no centro, tá no Rio e tal, vê gente de outros municípios, né? São Gonçalo, sei lá. Enfim, a gente vai vendo outros municípios que vêm pra cá, pro Rio, pra trabalhar, porque é onde a demanda vai estar concentrada, né? Então, ok, beleza. Isso, pro texto, simplifiquemos. Transporte municipal, Uber é, é, o motorista vai ter que pagar o seu ISSzinho sobre esse serviço, que vai estar na, na, no item, deixa eu ver aqui, ctrl F, item 16, item 16, serviços, é, 16.01, serviços de transporte coletivo municipal, é, enfim, ou outros serviços de transporte municipal, né? Não sei se chega a ser transporte coletivo, tem minhas dúvidas, mas, é, seria, poderia estar no 16.02 em outros serviços de natureza, outros serviços de transporte de natureza municipal. Vamos ver como é que tá, hein, vamos ver como é que tá. Hum, agora, agora o aroma levantou, né? A gente vai naquela favelice de, 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 de beber cerveja geladona, né? Povão, aí, a gente acaba bebendo ela, talvez, e eu nem, rapaz, nem botei ela aqui, é, a gente vai bebendo naquela, que, o gelo, né? Desce gelo, é, e aí acaba por, não, 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 não contemplando, né? Se bem que em muitas cervejas é só água, então, quanto mais gelado, melhor, porque tu não sente o gosto, né? Aquele gosto de, ruim, né? De taipava. Mas, tem cerveja que tem que deixar, um pouquinho, respira e tal, com calma, né? Calma, calma, jovem. É, maturidade, e aí os aromas vão, vão conseguindo ser liberados de pouco a pouco, né? Voltando, é, não existem dúvidas sobre o motorista. Lógico que existem, mas, por fim do texto, não vão existir. Mas, mas, outras hipóteses, né, é, 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 de uma questão do RBNP, chega a ser polêmica. Porque, mais uma vez, voltemos ao direito civil, a, 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 vai, vamos buscar conceitos, né? Do que que seria uma alocação por temporada, basicamente, ao escopo do RBNP, e o que que seria a prestação de serviços de hospedagem. É, um, vai estar na lei do inquilinato, que vai ser a alocação por temporada, a gente vai ver que é até 90 dias o contrato, e a outra que seria a prestação de serviços de hospedagem, que ia ser disciplinada na lei de, 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 lá, de hospedagem, que é 11, 11771, 2008, verdade. É, o artigo 48 da lei de inquilinato, vai, da lei de alocação por temporada, que é a da lei de inquilinato, vai falar que vai considerar a alocação de temporada aquela destinada à residência temporária pelo locatário, prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras, outros fatos que decorrem, então, somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não imobiliado o imóvel. O Filipe alugou, provavelmente, um imóvel imobiliado, né, com cama, né, que ele poderia usar só naquela cama, mas ele preferiu usar a piscina, achou a rasqueira, foi tudo, foi tudo. E, 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 do outro lado vai estar ali da hospedagem, 11771, que considera-se mesmo de hospedagem, os empreendimentos que, independente de sua forma, prestem serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem, mediante a adoção de instrumentos contratual, taxa expressa e cobrança de diária. E a gente já vai ver, é, é bem acentuada essa diferença, a priori, do hotel, né, pro, pro RBNB, pra uma locação à temporada. Então, é, é, e aí, o que que acontece? O que que é? Se você fosse o RBNB, me responde, dois segundos, o que que você queria? Você queria ser um hotel, né, ou você queria ser um, 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 um locatário, um locador por temporada, no caso? Lógico que um locador por temporada, por quê? Porque você não estaria sujeito à, a, a, a cobrança de, de, de ISS. Por quê? Porque, o Supremo já se posicionou que é inconstitucional a cobrança de ISS para locação, porque a lei trata de serviços, então tem uma obrigação de fazer, né, a locação seria uma obrigação de dar, ou seja, não, não estaria inclusa nessa, 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 nesse escopo do, do ISS. Então, é, você preferiria, com certeza, ser um locatário, um locador, perdão, porque você não é cobrar ISS nem taxa de, as taxas de fiscalização lá para hospedagem, enfim. Só que os hotéis, eles, exercem um grande lobby para isso, né, porque, por exemplo, você quer viajar, é porque até, sei lá, e teu objetivo na viagem não é ficar no hotel, não é, ficar no conforto, é, com alguém te servindo, fazendo tua cama, tu quer viajar, mas tu quer partir para a rua, tu quer só uma cama para tu dormir, né, basicamente. E aí, o hotel, ele fica pensando assim, caralho, o cara está levando, é, é, está cobrando mais barato, ele não está sendo tributado, e eu aqui, ó, me fudendo para pagar o ISS, né, para, pagando a taxa também do, do, do fiscalização do estabelecimento, e aí, daí vai que ele vai e pressiona, o setor hoteleiro vai e pressiona, para tentar uma cobrança do, do RNBNB, né, na lei de serviço, só que isso é muito complicado, porque o STF já se pronunciou, justamente pela inconstitucionalidade, da, da questão da locação, né, então, esquece, por enquanto, a locação, talvez, de repente, a União, né, na sua, na sua, competência residual, pudesse, talvez, instruir algum, um imposto, uma cobrança sobre, a, a locação, né, mas, com certeza, é, haveria, alguns, alguns impasses, para isso, né, enfim, a gente chega a essa conclusão, que o AirBnB, diferentemente da Uber, né, o motorista, ele paga o ISS, mas, o locador, ele não paga a taxa de serviço, justamente, porque, ele não está prestando o serviço, alocação, não é um serviço, né, então, encerra-se aqui, é, o, o debate, sobre, é, é, questão do, da, da locação, do, ser, tributado ou não, uma questão interessante, né, que, foi levantado, foi adiantado aqui, pela, pela, pela professora, foi uma questão de, ter um projeto de lei, no Senado, que, está tentando modificar, ah, estou procurando aqui, o texto, exato, para ler, mas, o projeto, está, tentando, incluir, ah, um, um item, um item, que é interessante, um item da lei do, da lei de serviços, é, é, é o item, 10, é, ponto alguma coisa, que fala sobre, enfim, já tem serviços de intermediação, e agência, dá para extrair, da, da lei complementar, 116, é, porque eles têm uma interpretação, que deveria ser taxativa, da lei, é, dá para, dá para, extrair, de forma, é, clara, que esse serviço de agenciamento, é, tributado, né, mas, existe esse PLS, que quer incluir, né, um, um tratamento específico, para, o, serviço de agenciamento, de aplicativo, né, mas, veja, olha a merda, olha a merda, essa lei aí, é taxativa, a gente já viu que é taxativa, a partir do momento, que eu incluo, um, um dispositivo, específico, para a tributação, dessa questão, de agenciamento, é, como é que vai ficar, os fatos geradores passados, porque, a galera vai falar assim, o Uber, e, e, Airbnb, e tantos outros mais, vão falar assim, ora, se essa lista taxativa, e se incluir, um item específico, para a tributação, do meu serviço, de agenciamento, que está, sob forma de aplicativo, eu não deveria, tá, eu não deveria, ser cobrado, de, anterior, de forma anterior, a essa, esse dispositivo, porque, é, eu só vou, aparecer, começar, só vou poder, iniciar, minha tributação, a partir da, 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 da inclusão, desse dispositivo, específico, então, veja o problema, que isso causaria, de, o legislador, querer falar demais, né, e aí, quando fala muito, né, a gente vê que, pode, trazer, consigo, alguns problemas, alguns problemas jurídicos, né, e aí, essa questão, da repetição, do indébito, ia ser, com certeza, colocada em cheque, né, ia ser colocada, em pauta, justamente, pela Uber, e pela Airbnb, e tantos outros aplicativos, que iam se ver, no direito, de restituir, os impostos, que foram pagos, sob a étnice, de, 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 de um item, que, não era específico, e criou-se, um novo item, que agora, seria, realmente, a causa, para, que eles pudessem, ser tributados, né, hipótese de, dissidência, foi, é uma coisa nova, né, e, a tributação, anterior, seria uma tributação, por analogia, e assim, devida, porque a lista, repito, repiso, é taxativa, resumindo, o texto, resumindo, um texto, é, a, isso é um projeto de lei, isso não, ainda está em tramitação, não sei, se foi arquivada, se vai passar, ou não, não entrei no site, do congresso, para ver, mas o resumo, como é que está hoje, Uber, Airbnb, qualquer outro aplicativo, de intermediação, paga ISS, paga imposto, sobre renda, né, porque oferece receitas, agora, o, o, e quem, e quem é o usuário, e quem é o, o provedor, do bem ou da utilidade, o motorista, no caso, paga ISS, sobre o transporte, é, intramunicipal, e o, o locador, no caso do Airbnb, não paga, não paga nada, paga apenas a comissão, né, ao Airbnb, mas isso aí, seria um contrato privado, e nada, nada estaria, é, nada estaria, relacionado com a, a cobrança do serviço, a questão toda, gira, que gira é, a, a, uma pressão, no setor hoteleiro, para, que, a cobrança, do ISS, de alguma forma, né, do, dos locadores, por temporada, e, muitas das vezes, né, é um serviço residual, né, que a, está começando aí, no Airbnb, a prestação, de serviços, que, que aí, vão se assemelhar, a hotelaria, e aí, acredito eu, tendo que isso, se desvincularia, da, da questão, da, locação, por temporada, e se aproximaria, por sua vez, da, da, do, do serviço de hospedagem, e, por sua vez, poderia, é, haver a cobrança do ISS, sobre isso. Então, meus caros, uma excelente, madrugada, boa sexta, daqui a pouco, começa, vai ficar um 3x1. vai ficar um 3x1. E aí,